Dentro do carro E no escritório em que eu trabalho E fico rico, quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luna de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Essas praças viaduras Nem te lembras De voltar De voltar De voltar No Corcovado Quem abre os braços sou eu Copacabana Esta semana uma sou eu Como é perversa A juventude do meu coração Que só entende O que é cruel O que é paixão E as paralelas Dos pneus Na água das ruas São duas Estradas nuas Em que foges Do que é Deus O apartamento O oitavo andar Abro a vidra Sai grito Grito quando o carro passa Teu infinito Teu infinito Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu No Corcovado No Corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana 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 Esta semana uma sou eu Sou eu Como é perversa A juventude Do meu coração E só entende O que é cruel O que é paixão O que é paixão O que é paixão O que é paixão A CIDADE NO BRASIL